Diz que Deus Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pôs pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria eu nasci brasileiro Diz que Deus que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega? Deus dará Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre coisica Vou correr o mundo afora, dar uma canjica Que é pra ver se alguém se embala o roubo da cuica Aquele abraço pra quem fica, diz que Deus, diz que dá Não vou duvidar E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega? Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Tô pernada, três por quatro e nem me despenteio Já tô de saco cheio, diz que Deus, diz que dá Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega? Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda sou notícia, diz que deu, diz que dá Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará Deus dará, Deus dará Deus dará Recordemos agora Buena vista social, claro Que te importa que te hagan Se tu não me queres já O amor que já há passado Não se deve recortar Fui a ilusão de tua vida Um dia já não já Hoje represento o passado No me puedo conformar Que te importa que te ame Se tu não me queres já O amor que já há passado No se deve recortar Fui a ilusão de tua vida Um dia já não já Hoje me presento o passado No me puedo conformar Se tu não me queres já 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 De veinte anos atrás Con que, con que tristeza Se tu não me queres já Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tenho uma trepadeira que na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão Sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tenho uma trepadeira que na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Muita melodia que alegra meu coração Ascensão ensinou da capela Tocas baladas da Ave Maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Eu tenho uma casinha lá na marambaia